agora eu trago para vocês aqui a batedeira planetária valita esse modelo é de 800 watts existe na versão com a tigela plástica que são 650 watts então eu vou fazer a receita do pan de ló de chocolate também para mostrar o desempenho dela agora eu não vou usar o prolongador mesmo porque ela tem o protetor não é um prolongador como da mondial tá então vou colocar aqui os ovos são seis ovos vou colocar a água a água morna como eu falo a água da banho bebê e o óleo tem aqui uma colher de sopa de óleo vou abaixar a máquina vou bater até dobrar isso aqui dobrar não encher a tigela né vamos lá ligar aqui E aí 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 Aplausos. 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 Então nessa hora vamos colocando açúcar aos poucos. E vocês viram que aparentemente ela tem menos giro do que a Mondial. Mas o desempenho dela foi bom. Aplausos. 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 Aplausos Olha como encheu a tigela de 5 litros. Então eu vou juntar aqui. Eu já tenho o fermento peneirado aqui junto com a farinha. Agora eu vou peneirar o chocolate em pó. Eu estou usando o 70%. Então tem meia xícara de chocolate em pó aqui. E misturar tudo com o batedor de arame aqui. E vou usar início suave para colocar. Vou bater mais um pouquinho aqui. Vocês viram a leveza que dá o ovo, o açúcar, o óleo e a água. A água morna faz com que esses ovos dê volume. Quando a gente fala, mas vai pôr óleo. Não vai, no caso, o óleo só vai impedir a clara em neve. Mas no caso do ovo que está a gema junto, ele vai emocionar. Olha a leveza dessa massa. Vou fazer um pandeló com oito ovos dessa forma aqui, com a água morna. Não vai dar. Vai transbordar, tá? Isso aqui tem seis ovos. Aplausos 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 Esse bolo, depois de pronto, a pessoa pode pensar até que tenha emulsificante, mas não é não. Vocês viram aqui que não tem segredo, né? O segredo é a água quente com os ovos. Nossa, bem leve, ó. Então, tá aí. Vou mexer mais para não tirar a leveza desse pão de ló. Então, o que eu fiz aqui? Eu não monto forma, não faz nada. Eu tenho a forma de alumínio, né? Eu pus duas folhas, pode pôr papel manteiga ou papel toalha. Eu coloquei papel toalha e vamos colocar a massa aqui. Ele vai passar, forno 180 graus, 160 a 180 graus. Eu uso forno elétrico, durador ligado, porque o durador ligado ele mantém. Não é qualquer forno que eu posso fazer isso, tá? Eu vou usar o da marca Fischer. Tem uma marca de forno aí que ele não desliga o durador, ele é contínuo. O da Fischer, o dourador, é ligado no termostato também. Onde ele vai atingir a temperatura, ele desliga e vai manter, tá? Então, tem uma diferença também. Tem umas marcas de forno aí que eles não desligam o durador. O durador não está ligado no termostato. Então, olha aí. A forma, essa forma tem 40 por 30. Esse bolo vai ficar mais ou menos até aqui a metade. Está um pouquinho mais acima da metade. Dá um bolo bem grande. Vou dar uma pausa aqui para colocar o bolo aí na forma. Então, está aí o bolo colocado. Agora, para vocês terem noção, o quanto deu de massa aí, ó. Então, eu vou levar para o forno agora. Em torno de 20 a 25 minutos, 180 graus, 160 a 180, durador ligado. Então, está aí, gente. Quem gostou de ver o vídeo, da batedeira, nova batedeira planetária Philips Valita, com 800 watts de potência. Então, quem gostou do vídeo aí, deixe nos comentários. E dê um joinha aí para ajudar o canal.